Você tá afim de baixar o Vingadores Ultimator? Então assista o vídeo inteiro para assistir o passo a passo. Nesse vídeo eu vou trazer dois sites para baixar filmes de torrents, beleza? Filmes atualizados. Então confere o vídeo inteiro e vamos nessa. Antes de começar o vídeo pessoal, antes de ir para o primeiro site, eu peço que você se inscreva no nosso canal, beleza? A meta agora é 1500 inscritos, então se inscreve para ajudar o canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E também comenta o que você achar o tutorial, beleza? E agora vamos para o primeiro site. Aqui no primeiro site pessoal, são aqui que tem os lançamentos em destaque. O nome do site é megatorrentshd.com. Esse site pessoal tem uma variedade de filmes aqui para você fazer o download, beleza? Muito filme de lançamento de 2019, como o que eu vou baixar, que vai ser o Capitã Marvel. Aperta aqui no filme que você quer baixar. Aqui pessoal, no filme que você quer baixar, vocês vão descer. Pode descer tranquilamente. Aqui se você quiser assistir pelo site, também você pode assistir. Acalmente eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui, tem um play para você assistir. Mas o intuito é baixar. Então vamos apertar aqui, ó. Aperta aqui em download. E aqui vai ser direcionado ao download do filme. Aqui vocês vão esperar. Chegou aqui pessoal, vocês vão apertar em download do arquivo. Aqui ele vai aparecer para abrir o torrent. Então tem que ter o torrent aberto aí. Vocês apertem em abrir torrent. Isso para carregar. Aqui o meu já está na lista. Se o seu não aparecer, vai apertar para aparecer OK. Aperta em OK. E é só apertar assim. Como vocês podem ver, já está fazendo o download. Aqui é do download que eu já estava. Aqui você aperta com direito para acelerar e vai forçar nisso. Aperta com direito novamente. E vai alocação de Largo e Banda. Aperta em alto. Aqui o download vai ser mais rápido, beleza? Eu vou pausar aqui. Não vou precisar fazer o download. E é isso com todos os filmes que você quiser fazer o download aqui no site, beleza? Aqui no Mega Torrents. Só seguir esse passo. Escolhe o filme que você quer baixar e faz isso. É um ótimo site mesmo. Um site de qualidade. Então vamos para o próximo site. Aqui para o segundo e último site é o meufilmes torrents.com. Esse site pessoal, como eu falei no começo do vídeo, tem um filme Vingadores Ultimator. Aqui no filme pessoal, vocês vão escolher. O filme que você quer, eu vou escolher esse aqui mesmo. Vou apertar aqui. Clica aqui para baixar. Tem muito filme atualizado. São sites, são os dois sites de torrents bem atualizados mesmo. Eu sempre vou estar trazendo filmes atualizados para vocês aí. Então já merece o seu like. Aqui também tem um Shazam também que eu ouvi que está muito bom. E tem outras variedades de lançamentos aí de filmes. Aqui vocês vão escolher a qualidade. Tem 720p dublado e tem 1080p dublado. Eu vou escolher esse aqui mesmo. Eu não sei porque o 1080p está menos do que o 720p. Vamos 720p mesmo. Aperta aqui, download o Megalink, que vocês vão esperar carregar. Aí vai aparecer aqui. Clica aqui para liberar sua anúncia. Como vocês podem ver, depois de ter clicado, vai aparecer aqui. Esse link está quase pronto. Espera segundos e aperta em obter link. Aí vocês vão apertar aqui, abrir em torte. Aperta em OK. E como vocês podem ver, já está abaixando aqui o Vingadores. Aqui vocês vão apertar com o direito. Vai forçar início novamente. Aperta com o direito novamente. A locação de Largue Banda. Esse é o segundo site e o último e muito bom, cara. Filmes atualizados tem aqui. Que é no meu filmes. Tonte. É meu filmes. Aqui é meu filmes. Tonte.com. Esse site mesmo. Tem aqui a Capitão Márvica. Eu encontrei lá no outro site. Essa variedade. Pessoal, um vídeo curto, mas com intuito muito bom. Para você, para estar salvando suas noites aí com filmes. Para você poder comer com a hipoca e com a pessoa do seu lado, beleza? Espero que vocês tenham curtido o mesmo conteúdo. Sigam a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não apertar nenhum vídeo. E também comenta o que você achar do tutorial, beleza? E se você tiver alguns sites aí que eu não dou isso aqui no canal. Comenta aí embaixo que eu posso trazer um vídeo novamente, beleza? Um vídeo novo aí eu posso trazer para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, 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 tchau.